Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Fez o cruzamento, bola perigosa. Em posição legal ele recebe. Vem na jogada individual. Cabeçada! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Busca no meio, faz o lançamento longo. O lançamento feito, fica entre o lançamento e um chutão. Chegou perigosamente! Abriu o espaço, mandou a pancada! Manda para o gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! 1 a 0! Vocês imaginam que vai me dar muito o jeitão do jogo? Não acredito. Pelo menos nesse primeiro tempo, eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Olha que boa a troca de passes, ó. Olha que boa a troca de passes, ó. Praticamente só toques de primeira. Fazendo o relógio andar. Mantém a posse de bola. Mais uma bola para frente. Fechou! Bateu! Pro gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! E o Grêmio! É o juiz! O chão gritava muito lindíssimo. Sempre, em torcida, sem torcida, eu vou entrar ao clipe mais tarde. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Fica com espaço. Fica viva a bola. Lançamento foi feito. Fez o cruzamento. Toque de cabeça. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. O William. Vai ter que começar tudo de novo. Mais uma bola esticada. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Nenhuma dúvida sobre o domínio do jogo. E não é só o placar que preocupa. É o fato de estar envolvendo e ser merecedor da vitória parcial até aqui. Bola em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo. O William vai na base do lançamento. Essa é a bola. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. O William. A abertura não foi boa. Nada boa. Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola pro gol do Atlético. A vantagem diminui. O jogo volta a ficar mais disputado, mais equilibrado, mais aberto. Vai ter que se cuidar um pouco mais porque o negócio ficou mais equilibrado. E aí na base do lançamento. Tenta partir pro campo de ataque. Foi falta em cima dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí faz a falta, depois olha pro céu pede a justiça divina pra que o juiz não marque a falta não tem como, né, não marcar uma entrada de respeito só amarelo, não? só amarelo, Kleber, ele entra de uma maneira temerária, inclusive tá sendo checado agora pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão vamos ver, ele tá explicando é importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento pra ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo foi boa a bola, hein? gingou olhou pra área bola esticada ele tentou ele até tentou mas acabou errando o passe acho que o juiz tá dando só arremesso lateral essa alteração aí cai, ó mexida boa não é errada a substituição ele marca a falta essa até que não era pra amarela tem um monte de juiz que dá cartão amarela quando o cara faz isso perdeu a bola isolou toca a bola na direita foi abusado ali pro jogo individual é o minuto final um minuto é eternidade faz a bola esticada e aqui o jogo está encerrado um a zero nessa circunstância aí o gol aí foi segurar muito bem terminou então a noite de quarta-feira amanhã o Globo Esporte é o que 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 é o